Hum, 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 fare mais, meu amor, sim, hum, eu sim, moleque, mas tem que aproveitar mesmo, meu amor, vai-te embora, doida, cabelo de cuscuz, hum, que situação, meu amor, já tá me preparando aqui pra tomar meu peito de beleza, né, umas petalazinhas, né, pra, pra, ai, meu Deus, Jacira ligou pra mim, porque eu te disse a ela, Jacira, vamos sair, né, porque, às vezes de quando, a gente vai curtir uma gafieirazinha, tal, uns coros, assim, ó, um avessar, né, ai, ponto, meu amor, ai, Jacira, não é porque eu tô nisso, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, não sei o que, eita, quase duro aqui, não pode não, meu amor, ai, porque eu tenho que, sei lá, sim, até ser as coisas, né, meu amor, ai, ponto, voltando, né, meu amor, ai, ela ficou reclamando, ela não sei pra que, evitei de sair, gastei o dinheiro que eu tinha, e agora eu tô nisso, ai, tô aqui, chorando, não sei o que, eu, chorando o que, perreza, por que, moleque, porque eu disse a ela ontem, eu disse, bora, moleque, ela não me passa, não é que eu tô nisso, eu tô nisso, eu disse, vamos, moleque, tu tem que aproveitar a vida, Jacira, vai, vice, vai que tu morre amanhã, moleque, a gente não sabe o dia de manhã, né, ai, ponto, ela, é, né, tem que aproveitar mesmo, né, então eu, é, moleque, gaste amanhã, se tu morrer, já morreu, né, ai, ponto, ai, ela foi, ficou reclamando, ela riu, e agora eu tô aqui, viva, moleque, aperreada, cheia de coisa, papagate, não sei o que, eu, mulher, não fica aperreada, não, por que Jesus nunca desampara, meu amor, tem um momento que tá bom, tem um momento que tá ruim, né, meu amor, mas ele sabe ali o problema, né, e mesmo assim, tem que aproveitar a vida mesmo, meu amor, por que a vida é sopa, né, meu amor, você sabe, né, uma hora você tá aqui, bom, uma hora você pode levar uma topeçadinha, e cair, morrer, né, é isso, meu amor, então aproveite, meu amor, viva como se fosse morrer amanhã, viu, e é isso, meu amor, dica da moreninha.